Nem sempre saberemos qual a melhor decisão, ou qual é a coisa certa para se fazer no momento. Mas, você pode ampliar a sua consciência a ponto de ter noção que certas direções serão melhores para ti. E para que possa visualizar com mais clareza as decisões certas para a sua vida, é essencial ter uma certa frieza e ausência, para que possa se afastar da multidão e analisar melhor as suas possibilidades. Por isso, quer aprender agora como agir com mais frieza e como se afastar nos momentos corretos e nas horas necessárias? Então vamos ao que interessa. Ser gentil ou ser otário? É problemático quando, ao decidir ser gentil, você perde o foco em suas prioridades e desperdiça um tempo que não deveria. Principalmente quando, nessa situação, a pessoa nem sequer te agradece pela ajuda. Sabe, conforme você cresce, perceberá que nem sempre devemos ajudar. E vai por mim. Isso não te tornará um ser egoísta ou maquiavérico. Nada disso. Porque caso ajude em qualquer oportunidade, sem pensar muito em si mesmo, notará que de vez em quando ou estará sendo gentil com as pessoas erradas, ou mal ajudará da maneira certa. Talvez até prejudique ainda mais todo o estado das coisas. Então, é preciso ter a maturidade e a astúcia correta para negar certos apoios e deixar que alguns se virem por conta própria. Sem sentir pena desse pessoal. Porque, como eu disse, você precisa pensar se estará ajudando a pessoa certa ou, até mesmo, se estará de fato ajudando. Sem contar as suas prioridades, quando o seu foco estiver no seu progresso, faça um favor a si mesmo e não ore para mais nada. Não perca a concentração no seu sucesso. Não deixe o seu desempenho diminuir, já que quando se trata das suas oportunidades e possibilidades, você não pode deixar isso de lado para fazer outras coisas. Você não deve simplesmente deixar o seu futuro guardado em uma gaveta enquanto se distrair ou tenta ajudar outros, bancando o amigo da vizinhança. Ou seja, você deve ser gentil. Ajude quando puder, principalmente com coisas mais simples. Mas repense bem quando a pessoa te pedir algo mais complexo. Ou quando você tiver dúvidas sobre quem procura o seu apoio. Sem contar as suas prioridades, se não for uma boa hora. Se não puder deixar as suas obrigações de lado, não deixe, permaneça com as suas prioridades, porque independente do que acontecerá depois, você certamente não se arrependerá, já que focou no que de fato precisava no momento. Apenas não pague de trouxa. Não deixe que as pessoas te tirem do foco ou te usem como uma ferramenta. Porque alguns só tentarão subir nos seus ombros para depois rapidamente te esquecerem. Outras pessoas criarão altas expectativas em ti e de nada você poderá fazer. Logo, não force as coisas e não complique para o seu lado. Não tenha medo de recusar pedidos que não tem certeza se é uma boa escolha aceitar. E também não tenha receio de ignorar alguns para que você possa cumprir as suas prioridades. Afinal, ninguém se oferecerá para pagar as suas contas depois. No fim, todos querem a sua ajuda. Mas quero ver depois retribuírem o favor. Fique esperto quanto a isso. Pessoas desnecessárias. Além das ajudas, você também terá as pessoas ao seu redor. Amigos, parentes, colegas de trabalho e principalmente hoje em dia, a maioria será uma distração ambulante. Sempre com fofocas indo para lá e para cá. Discussões sobre assuntos polêmicos como a política ou algo do tipo. Sem contar toda a falsidade e inveja por trás. Veja bem, não estou dizendo que todo mundo é assim. Porém, você sabe do que estou falando. Independente do ambiente, independente do grupo de pessoas, sempre terá alguém fofocando, outro querendo discutir sobre tudo e outra pessoa invejando no silêncio. A superficialidade desse mundo moderno tornou essas características cada vez mais frequentes e certamente você não precisa disso. Sabe, eu já falei algo em outro vídeo, mas quero repetir aqui também. Às vezes, um livro equivale a mil pessoas. Mil pessoas que você poderia conversar, interagir, aprender alguma coisa, fazer negócios e ainda assim não seriam tão valiosas ou tão interessantes quanto um livro. Então, quando você for conhecido por ser aquele cara que não se enturma muito, quando você não for tão popular na faculdade ou no trabalho, quando não derem muita bola para ti, ótimo. Porque conversar é legal. Conhecer as pessoas certas nos lugares certos é excelente. Então, é claro que você precisa interagir socialmente de vez em quando. Mas, quando não estiver no ambiente correto, quando não for necessário e quando você perceber que o nível das conversas e das companhias é muito baixo, apenas retire-se. Permaneça ausente no seu canto, lendo um livro ou simplesmente agilizando outras tarefas que precisa adiantar. Porque vai por mim, se você se perder nessas conversinhas e interações, se você toda hora cair na graça desse povo, será como eles, eventualmente. E você não quer ser uma pessoa normal, porque o novo normal, o normal de hoje em dia é decadente. O que se tornou comum hoje é o que antes era considerado medíocre. Mas, como você bem sabe, no mundo moderno, o medíocre é aplaudido. Não é mesmo? Portanto, tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com esse lado social da vida, porque atualmente compensa bem mais conhecer mais livros do que pessoas. Terminar o que de fato deve acabar. Não há frieza maior do que cortar laços quando você sabe que estes só estão te puxando para baixo ou atrasando o seu progresso. Mesmo que as coisas estejam indo bem com você e a pessoa, ou você e tal momento. Mas, às vezes, é necessário mudar. É essencial dar um passo para frente e, infelizmente, deixar certas coisas para trás. Por mais difícil que seja, por mais doloroso, por mais complicado. Porque se você continuar ali, com essa conexão com algum lugar ou pessoa, você até será feliz. Mas perderá muito do seu potencial. Perderá muito do que é capaz de ser. E essa é certamente uma das decisões mais difíceis da vida. Devo continuar onde tenho uma felicidade hoje, talvez não amanhã? Ou devo seguir pelo caminho da mudança, me arriscando, porém colocando em prática o máximo do meu potencial? Fechar uma porta para abrir várias. Você não sabe o que pode acontecer, não sabe o que perderá, não sabe o que de fato ganhará, mas deve tomar essa decisão porque a sua vida pede mudanças. Claro que quando você já não aguenta mais o lugar, por mais que possua ali ótimas memórias, ou quando você já está sem paciência com a pessoa, por mais que já for uma boa dupla, é fácil acabar com isso, porque você sente que chegou no prazo de validade. Porém, e quando você sabe que ainda poderia ter muita história por ali? Como faz para simplesmente se afastar, fechar essa fase da vida e seguir em frente sem olhar para trás? A realidade é que nessas horas é tudo uma questão de racionalidade. Se você tem noção que persistir aonde está não te levará para lugar algum, muito menos até onde mais deseja estar, então qual o sentido de ficar aí, sem mudar nada? Se você durante anos lutou para conseguir a tal oportunidade, então como agora você não irá agarrá-la? Afinal, acredite, quando se trata de uma pessoa, por exemplo, se for mesmo a pessoa certa, ela vai te acompanhar nessa jornada. Caso não aconteça, é porque não deveria ser de qualquer modo. A mesma coisa com o lugar. Você terá que se despedir de vários lugares que tanto gostava, e esses ambientes ficarão apenas na memória, já que muitos, quando você voltar, não serão mais do jeito como lembrava. O ponto é, é necessário acabar com certas coisas. E você precisa ter essa visão consolidada em sua mente. Você deve se comprometer consigo mesmo a ponto de ter a coragem de na hora definitiva largar elementos da sua vida para poder conquistar outras. Então, quando você já se sente mal com algo, livre-se logo, com ou sem oportunidade te esperando. Porém, quando você ainda se sente bem, quando aquilo ainda significa algo para ti, tenha coragem, porque alcançar o que tanto deseja é o único sentido, e você jamais pode abandonar isso. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, até esperança se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. Obrigado. Obrigado.